O mapeamento das startups do Paraná chegou à sua décima edição. Segundo Juliano Lima, a pesquisa considerou desde startups em fase inicial até as que estão com grande faturamento, dentro do limite do marco legal das startups. O Paraná conta com 1.758 startups, 202 a mais em relação ao estudo divulgado no ano anterior. A pesquisa apontou que do total apurado no Paraná, 73,9% são microempresas. O maior volume de startups são MEIs. São algumas startups que abriram como empreendedores individuais, agora eles estão passando por esse processo de se tornar uma EPP, uma EME, uma micro e pequena empresa. Então é um impacto muito grande na economia do estado e na economia local. Das novas startups que surgiram no mercado no ano passado, algumas se destacam. Hoje no estado e na nossa região também, as Agitex são as que estão mais com o maior volume de startups, mas nós também temos startups na área de serviços, então se destacam muito. Então serviços na área de tecnologia, se você pegar o estudo e fazer uma análise, o maior volume de geração de receitas é através de venda de serviços, então é uma forma com que elas têm trabalhado. E também a health, a área de saúde. Então nós também temos destacado como um polo de saúde e é a segunda maior vertical na região sudoeste, na regional sul, como a gente chama aqui no SEBRAE. O cenário demonstra também, o Paraná é um polo de inovação e gerador de tecnologia. Das três principais verticais dos setores, que o mapeamento aponta como prioridades, como setores que mais têm volume de startups no estado, na nossa região a gente está bem alinhado com o que está acontecendo a nível estadual. Então, lógico, hoje nós temos aqui um volume muito maior de startups não formalizadas, mas esse volume se dá às iniciativas que a gente tem com as instituições de ensino, com o ecossistema em fomentar muito a geração de novas ideias, porque é um processo de garimpo, eu preciso fomentar a criação de novas ideias para que depois eu possa trabalhar a formalização delas. Outro aspecto apontado pelo mapeamento traz informações sobre a faixa etária das startups. Segundo o estudo, 39,48% das startups têm entre 3 e 5 anos e 28,48% possuem de 6 a 9 anos. As startups com mais de 9 anos apresentam 4,33% do total. Se a gente pegar e fazer uma análise dos últimos 10 anos, o número de startups que a gente fomentou, que a gente criou, e o número de startups que se formalizaram nesse processo, a gente vê a evolução desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, hoje nós atendemos em todas as fases de maturidade das startups, desde o processo da descoberta, aqueles empreendedores que querem empreender e que querem conhecer mais sobre tecnologia, até o momento das startups se tornarem scale-ups, que a gente chama que são aquelas startups que passaram em todas essas fases, desde a operação, ideação, tração, até se tornarem empresas consolidadas, com faturamento, com investimento, com o número de colaboradores e já referência no mercado em que elas atuam.